Música Um grave acidente de trânsito foi registrado na CE-375 entre as cidades de Quichelô e Solonópolis precisamente no sítio Catingueira onde por volta das 22 horas desta terça-feira dia 25 um veículo Gol Branco de placa PMO 3048 de Iguadu que era ocupado por duas pessoas um motorista e um passageiro veio a perder o controle na estrada e a capotar várias vezes deixando uma pessoa morta o advogado Robson Sobreira e um ferido um homem identificado por Ubiratã no momento do acidente passava no local uma topique o motorista parou com os passageiros e prestou auxílio às vítimas mas neste mesmo período populares que passavam no local do acidente observaram que tinham a estranha movimentação então deduziram que passageiros da topique eram as vítimas e propagaram nas redes sociais onde afirmavam que uma topique estaria envolvida no acidente rapidamente uma força-tarefa foi montada com ambulâncias do SAMU viaturas do corpo de bombeiros PRE e também da polícia civil todos seguiram para o local do sinistro e quando chegaram perceberam que a informação estava equivocada até o hospital regional teve mudanças nesta noite de terça para que pudesse receber os prováveis feridos do veículo que transportavam passageiros no final de tudo a vítima fatal o advogado Robson Sobreira recebeu muitas homenagens nas redes sociais e muitas pessoas ficaram sem acreditar no anúncio da sua morte e as informações sobre o Ubiratã é que o mesmo não corre risco de morte e está em observação no hospital regional de Iguatu a equipe de reportagem da TV Centro-Sul canal 177 Brisanete e do Iguatu.net esteve nesta madrugada no local do acidente e recebeu informações da perícia onde indicavam que o veículo seguia no sentido que chelou Solonópolis e perdeu o controle em uma curva vindo a capotar várias vezes ocasionando a morte de um dos seus ocupantes e o que o veículo seguia no sentido 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 e o veículo seguia no sentido que o veículo seguia no sentido que o veículo seguia no sentido e o veículo seguia no sentido que o veículo seguia no sentido que o veículo seguia no sentido o veículo seguia no sentido